Olá África, eu sou a Benilde e sou a Miss Universidade África-Angola 2018. Angola é um país grande e belo da costa ocidental de África. Possui 18 províncias, das quais Luanda é a capital. Tem como moeda nacional o Kwanzaa e a sua economia caracteriza-se pela agricultura, sendo o café a sua principal cultura. Possui também minerais como o petróleo e o diamante e ainda tem 7 belas maravilhas, como a Fenda da Tundavala, Floresta do Maiombe, Gruta do Nzenzo, Lagoa do Carumbo, Morro do Moco, Quedas de Calandula e Quedas do Rio Xium. Desde já, eu convido-vos a conhecer este belo país. Sinto-me lisonjeada por poder representar este grande país para a África e para o mundo através do Miss Universidade de África.